Boa noite a você que nos assiste, estamos aqui em mais uma quinta-feira na sala do nosso diretor de redação Mino Carta em meio aqui ao fechamento de uma edição especial de Carta e Capital a revista que chega nessas sextas-feiras, bancas, celulares e tablets de todo o país é a edição que marca os 20 anos de Carta e Capital, uma edição bastante extensa acho que tem 150 páginas, estava aqui conversando com o Mino, enfim o que temos para o leitor nessa edição de 20 anos, Mino? Bem, quando a edição começou a ser imaginada pensamos em uma série de entrevistas com algumas figuras importantes que poderiam falar do momento, do que nos levou até esse momento e daquilo que se afigura como o futuro nesse momento então é algo que pretende isso e que junta exatamente entrevistados importantes entre eles, por exemplo, o famoso economista Piketty o homem que denunciou com a devida coragem e excelente ímpeto, eu diria também ou as consequências dessa doença que era, a meu ver, bem pior que o Eduardo Rolá e que se chama neoliberalismo então então essa é a lição especial sobre ela, infelizmente lança uma sombra a morte de Eduardo Campos lança uma sombra porque Eduardo Campos Eduardo Campos era uma liderança em contexto muito jovem muito promissora destinadas a um futuro importante sem sombra de dúvida me deixou muito triste não somente por certas considerações digamos assim tipicamente humanas que dizem respeito a pouca idade de quem morreu mas dizem respeito também ao fato de que eu o conhecia e o reputava e o via como uma pessoa de muito valor como uma figura exatamente destinada a algo importante na história do país então sentirei a falta dele mas o Brasil sentirá a falta dele inevitavelmente e fiquei acabrunhado é isso às vezes acontece claro tem a edição traz também uma extensa reportagem sobre a morte de Eduardo Campos claro sim, sim, claro vou te dizer eu tive o prazer de conhecê-lo razoavelmente bem inclusive anunciei com ele duas vezes nos últimos dois anos digamos dois ou três anos quer dizer com uma conversa muito clara e muito íntima de alguma forma uma delas inesquecível também por causa do ambiente foi no foi no leite o grande restaurante a meu ver o melhor restaurante do Brasil do Recife restaurante adorável no centro do Recife nós almoçamos lá e eu encontrei nos dois almoços que eu tive com ele em outras ocasiões também encontrei uma pessoa de muita qualidade Fica a lembrança aí mas Mino falando um pouco sobre esses 20 anos eu enfim estava lendo o seu editorial sim o que você destacaria é que a gente tentar resumir 20 anos sempre é uma uma missão ingrata mas a palavra legado está na moda não sei se a gente usa a palavra legado mas o que você destacaria como uma grande uma contribuição da Carta Capital o que o que a Carta Capital representou desde o começo e o começo foi como como mensal a revista mensal os recursos que a editora a editora Carta Editorial fundada por meu irmão diga assim em 1976 nos ofereciam permitiam naquele momento apenas e tão somente uma revista mensal ela foi mensal até março de saída em agosto obviamente para que são os 20 anos do aniversário é é nascida em agosto de 94 ela foi mensal até março de 96 quando a coisa assim abriu-se um espaço melhor e virou 15 para em agosto de 2001 ser finalmente semanal já a sombra de outra editora a editora Confiança que além de Carta Capital hoje tem outras publicações de excelente qualidade tem um site que Vossa Excelência comanda tem várias novidades adequadas ao avanço tecnológico mas enfim a revista exatamente completa 20 anos sempre fiel ao mesmo legado sempre fiel à mesma linha editorial que é a de escapar vigorosa e determinadamente do pensamento único que domina a mídia nativa a mídia nativa com algumas exceções respeitabilíssimas é toda alinhada de um lado apenas de um lado só é isso e nós o que nós empenhamos nos empenhamos até o talo realmente em realizar foi isso foi criar alguma coisa que tentasse praticar o jornalismo honesto não temos a pretensão de ser objetivos acho aliás esse aditivo totalmente inadequado para qualificar o jornalismo porque nós não somos objetivos nunca até o depositar uma vírgula num espaço branco somos sempre subjetivos então isso é inevitável mas a honestidade é uma qualidade e nós eu tenho certeza ao dizer isso somos sempre muito honestos muito profundamente honestos então esse é o balanço de 20 anos né embora acercados pelas calúnias exatamente porque não nos adequávamos a ser mais uma voz da casa grande nós não queríamos ser a voz de um poder que no fundo ainda habita hoje em dia nesse país nesse país atual ainda habita a casa grande e encara o resto do país como se fosse acendado e valeu a pena Mino? bom não não somente não somente valeu a pena porque aí você atende aos apelos do seu coração né ou da sua alma ou o que você preferir mas também e sobretudo porque esta no meu entendimento é a melhor publicação que dirigi em toda a minha vida estou com 80 anos bastante evidentemente sou um ancião mas me agrada muito dizer que que esta é a revista que mais me satisfaz né na qual me orgulho mais tanto porque a posição é a de sempre posição que eu mantive ao longo de toda a minha experiência jornalística mas também porque ela é uma publicação que eu reputo excelente está ótimo um brinde de mil aos 20 anos muito bom é um grande prazer porque nada com um vinho dessas horas muito obrigado a você que nos assiste até a semana que vem boa noite a você a gente vai a gente que vem a gente que vem a gente até a próxima